Pagode bom tem que balançar, pagode bom se o corpo balança Pagode bom tem que balançar, pagode bom se o corpo balança E olha o que você fala, tem criança na sala Eu tô chamando a atenção, tem como fazer som sem palavrão Meu pagode é massa, sempre foi desse jeito Eu exijo respeito, essa daqui vai bater no paletão Fica morena, é tropicana, que eu tô ganhando seu amorzinho Desce o paciente, coraçãozinho Desce o paciente, coraçãozinho Desce o paciente, coraçãozinho Desce o paciente, coraçãozinho E eu vá devagar, pra não matar país Desce o paciente, coraçãozinho Desce o paciente, coraçãozinho Desce o paciente, coraçãozinho Desce o paciente, coraçãozinho E eu vá devagar, pra não matar Xandinho Desce o paciente, coraçãozinho João Edson C3 Menininho É o coração seu Vagode bom tem que balançar Vagode bom seu corpo balança Vagode bom tem que balançar Vagode bom seu corpo balança Vagode bom tem que balançar Vagode bom seu corpo balança Vagode bom tem que balançar Olha o que você fala Tem criança na sala Eu tô chamando atenção Nem como fazer só sem palavrão Meu vagode é massa Sempre foi desse jeito Eu exijo respeito Essa também vai bater no paredão Fica morrendo no trupecana Que eu tô querendo seu amorzinho Desce o acento do coraçãozinho Desce o acento do coraçãozinho Desce o acento do coraçãozinho Vá devagar Pra não matar pra eu Desce o acento do coraçãozinho 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 Fica morrendo no trupecana Que eu tô querendo seu amorzinho Desce o acento do coraçãozinho 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 Vamos ver a força Vamos ver a força Delmiro Quem gostou da música Levanta a mão Faz barulho Agora ó Lá no painel Tá lá a letra Será que o povo canta? Se eu fizer a contagem O povo canta? Será? Rola? Fortemente? Vixe Essa daqui Representa Delmiro Com certeza Miserável Delmiro Eu vou contar Pra vocês cantarem Tá na letra Tá beleza? Vou contar não Vou mandar Vem cá morrendo no trupecana Que eu tô querendo seu amorzinho Desce o acento do coraçãozinho Desce o acento do coraçãozinho Desce o acento do coraçãozinho Vá devagar Pra não matar Xandinho Desce o acento do coraçãozinho Desce o acento do coraçãozinho Desce o acento do coraçãozinho Beleza Delmiro Foi só um ensaio Isso aqui foi só Treino é treino O jogo é jogo Beleza? Aqui foi só Meu irmão Foi só pra todo mundo Engrenar Foi só pra rolar Pra sincronizar Porque agora sim Agora Eu tenho certeza Que Delmiro Goveia Vai cantar essa música Como se fosse A música mais estourada Da região Papai Além de cantar Ainda vai fazer O coraçãozinho em cima É verdade isso? É verdade? É verdade? É verdade? É verdade? Então Delmiro Precisa ser muito alto Precisa ser muito alto Alô Delmiro Eu confio em vocês Vem com a morena tropicana Que eu tô querendo Seu amorzinho Vai devagar Pra não matar pai Desce fazendo coraçãozinho Desce fazendo coraçãozinho Desce fazendo coraçãozinho Agora sabe o que eu percebi A galera lá do fundo Gente A frente aqui Tá dando de 100 a 0 100 a 0 Agora lá Galera do fundão Faz um coraçãozinho Pra papai aqui Olha que coisa mais linda Galera do camarote Coraçãozinho Coraçãozinho em cima Galera aqui do ladinho Do front stage Coraçãozinho Agora geral com coração em cima Geral 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 cantando Cantando Vai! Desce fazendo Desce fazendo coraçãozinho Desce fazendo coraçãozinho Desce fazendo coraçãozinho Desce fazendo coraçãozinho Vá devagar, pra não matar a Xande Chama! H-C-C-D Que delícia! Tô ao fim pra disputa, eu quero ser prioridade Quero amor inteiro, não às vezes só metade Vou te excluir, se não se decidir Pra entregar seu coração pra ele ou pra mim Falando minha cara que não gosta do balanço Aquele negócio a gente faz em todo tanto Vem, vem, cá, cá Pra gente se amar No balanço da rede, tô tomando o vento Um pé na parede, só pra dar um movimento Um minuto viajar com ele, tu perde tempo Fazer amor é fácil Descente o amor No balanço da rede, só tomando o vento Um pé na parede, só pra dar um movimento Comigo tu viaja com ele, tu perde tempo Fazer amor é fácil, quero ver ter sentimento Eu tô ao fim pra disputa, eu quero ser prioridade Quero amor inteiro, não aceito só metade Vou te excluir, se não se decidir Pra entregar seu coração pra ele ou pra mim Falando minha cara que não gosta do balanço Aquele negócio a gente faz em todo tanto Vem, vem, cá, cá Pra gente se amar No balanço da rede, só tomando o vento Um pé na parede, só pra dar um movimento Comigo tu viaja com ele, tu perde tempo Fazer amor é fácil, quero ver ter sentimento No balanço da rede, só tomando o vento Um pé na parede, só pra dar um movimento Comigo tu viaja com ele, tu perde tempo Fazer amor é fácil, quero ver ter sentimento No balanço da rede, só tomando o vento Um pé na parede, só pra dar um movimento Comigo tu viaja com ele, tu perde tempo Fazer amor é fácil, quero ver ter sentimento Tô me sentindo carente Tô nunca mais se ligou Bateu saudade da gente No quarto, botando o tempo Saudade da sentada malvada Daquica da malvada Gostosinha demais Saudade da tua voz saliente Falando em decente Bota, vai, bota, vai, bota, vai Canta aí! Eu gosto quando você senta Com sua cara de marrena Eu gosto quando você joga Com seu olhar de perigosa A gemidinha é bom demais Ai, 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 ai Eu gosto quando você senta Com sua cara de marrena O urdinho é bom demais Ai, 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 ai Eu gosto quando você joga Com seu olhar de perigosa Ai, 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 ai Assim é bom demais, né? É harmonia, é harmonia, é harmonia, é o governo, mamãe Que coisa boa! Eu tô me sentindo carente Nunca mais se ligou Bateu saudade da gente No quarto botando terror Saudade da sentada malvada Daquica da malvada Gostosinha demais Saudade da tua voz saliente Falando indecente Bota, vai, bota, vai, bota, vai Canta pra mim! Ai, 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 ai Eu gosto quando você senta Com sua cara de marrena O urdinho é bom demais Eu gosto quando você joga Com seu olhar de perigosa Ai, 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 ai Eu gosto quando você senta Com sua cara de marrena O urdinho é bom demais Ai, 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 ai Eu gosto quando você joga Com seu olhar de perigosa O gemidinho é bom demais Ai, 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 ai É! Eu gosto quando você senta Com sua cara de marrena O urdinho é bom demais Ai, 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 ai Eu gosto quando você joga Com seu olhar de perigosa Ai, 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 ai Eu gosto quando você senta Com sua cara de marrena O urdinho é bom demais Ai, 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 ai Eu gosto quando você joga Com seu olhar de perigosa Eu gosto quando você joga Com seu olhar de perigosa O urdinho é bom demais Tu aqui bebendo em um botiquinho De esquina, cerveja e pinga Depois de um dia inteiro E o trabalho já é fim de tarde Me bateu uma saudade Me bateu uma saudade Eu sei que eu não posso ligar Pra quem já me esqueceu O coração prometeu Nunca mais recaí Só que agora perdeu Tá sem dignidade Me bateu uma saudade Daquelas que o coração age 9925003 Olha eu recaindo outra vez É muita raiva misturada com tristeza Lembrei que tô bloqueado É muita raiva misturada com tristeza Olha eu chorando e dando porrada na mesa E derrama, derrama, cerveja e chorar Eu sei que eu não posso ligar Pra quem já me esqueceu O coração prometeu Nunca mais recaí Só que agora perdeu Tá sem dignidade Me bateu uma saudade Me bateu uma saudade Daquelas que o coração age 9925003 Olha eu recaindo outra vez É muita raiva misturada com tristeza Ah, lembrei que tô bloqueado É muita raiva misturada com tristeza Olha eu chorando e dando porrada na mesa Mais uma vez, canta comigo Eu lembrei que tô bloqueado É muita raiva misturada com tristeza Olha eu chorando e dando porrada na mesa E trabalhou a semana inteira Final de semana disse que tá cansado Eu vou te fazer uma pergunta Sou o doutor Xande, tá ex-animado Você tá precisando cair Você tá quebrando a lei Oh, primeiro Uma dose, oito, oito Você quebra e você desce Depois Você vai tomar o Brasil Aquece na segunda Pode ser na tarde do trio Primeiro Você vai tomar o Brasil Uma dose, oito, oito Você quebra e você desce Você vai tomar o Brasil Por favor, demire o bomfeia Bota a mão pra cima Já que tá tudo imunizado Tira essa zica do seu comitê É PZ Ô gente, o negócio é o seguinte Me diz como é que vai ser o astral hoje aqui O astral Vai cima O astral Pra cima Pra cima Pra cima Pra cima Pra cima O astral Vai cima O astral Pra cima Já que tá tudo imunizado Bota a mão pra cima Sobe FZ 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 Saúde bombando O povo pulando Você vai levar a passagem Pelo grande FZ 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 Primeiro 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 Você quebra e você desce Você vai levar a Monazil Aquece na segunda Pra descer Atrás do trio Primeiro Você vai levar a Monazil Uma, duas e oito E oito Você desce Você vai levar a Monazil Aquece na segunda Pra descer Atrás do trio Veja que tá tudo imunizado Bota a mão pra cima FZ 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 Saúde bombando O povo pulando Você não é passagem Pelo grande FZ 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 Essa galera que tá aqui Pertinho da gente Como é que é o astral, gente? O astral Vai em cima O astral Pra cima Pra cima Pra cima Pra cima Pra cima O astral Vai em cima O astral Pra cima Pra cima Pra cima Pra cima Pra cima Deixa que tá tudo imunizado Tira essa zica do céu FZ 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 Saúde bombando O povo pulando Você não é passagem Pelo grande FZ 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 E eu Eu amo de mim FZ 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 Saúde bombando O povo pulando Você não é passagem Pelo grande FZ FZ Por aí, pai! FZ 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 A Cássio Cedes Como é que é? FZ Não nasce agora Por quê? Eu sou do tempo Do Nem, 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 nem Vai! Pa, 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 pa Pode parar Por quê? Respeito Chegou E a viola chorou E o camaco gemeu A merda O salso E o harmonia Sou eu Por que tá me olhando assim com essa marrinha? Respeite essa galera aqui da cabelinha Você tá com amnésia, eu vou te lembrar Sou eu que malucava Se respeite a minha história Nascida e criada na rua da glória Por que? Eu sou do tempo do Ai, nem, 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 ô Vai! Pa, 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 pa Pode parar, por que? Respeite que tudo será onde a gente Minha viola chorou E o gabaco gemeu A percussão se engordiu E a harmonia sou eu Despeite que tudo será onde a gente Vira, E, K, M, Galá Despeite que tudo será onde a gente Não é a harmonia Despeite que tudo será onde a gente Coisa linda, gente Coisa linda Está tão frio sem o teu calor Despeite que tudo será onde a gente A Cássio Cedês E mexeu com fogo pra quê? Se ela já tava quietinha Agora que se espalhou Danada perdeu a linha E pra juntar dá trabalho Eu tá juntar dá trabalho, viu? Quem diz que eu quero que o fogo se apaga Eu quero mesmo que espalhe Por quê? Pra quê? Comenta aí pra ver Não vou casar Ela é flex, ela desce, ela sobra Ela empina, empina Não vou casar E ela é flex, ela desce, ela desce, ela sobra Ela empina Não vou casar Ela é flex, ela desce, sobra Empina, empina Não vou casar E ela é flex, ela desce, ela sobra Ela empina Não vou casar Quem é? Quem é? Quem é? Quem é? Quem é? Chocou em fogo, se ela já tava quietinha Agora quis, espalhou, danada, perdeu E pra ajudar dá trabalho Pra ajudar dá trabalho Quem diz que eu quero que o fogo se apaga Eu quero mesmo que espalhe, porque? Pra ter um quebra e pra ver Não vou cazulhar Ela é flex, modesta, ou sobe, empina Não vou cazulhar Ela é flex, ela desce, ela sobe, empina Não vou cazulhar Ela é flex, modesta, ou sobe, empina, empina Não vou cazulhar Ela é flex, ela desce, ela sobe, empina Não vou cazulhar Quem gostou grita ui Agarce os CDs Se não tem mais idade pra dançar 150 Eu vou reduzir só pra saber se você aguenta Tá com dor nas cadeiras, tá com dor nas cadeiras, tá com dor na coluna Me mostre agora que você tá bem Me mostre É pra descer devagarinho Lentiu, 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 lentiu É pra descer bem gostosinho Lentiu, 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 lentiu É pra descer devagarinho Lentiu, 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 lentiu É pra descer bem gostosinho Lentiu, 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 lentiu Se não tem mais idade pra dançar 150 Eu vou reduzir só pra saber se você aguenta Se não tem mais idade pra dançar 150 Eu vou reduzir só pra saber se você aguenta Tá com dor nas cadeiras, tá com dor nas cadeiras, tá com dor na coluna Se não descer agora, junta tudo e joga fora Tá com dor nas cadeiras, tá com dor na coluna Me mostre que tá bem, me mostre que tá bem Morte a mão na cabeça Lentiu, 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 lentiu É pra descer bem gostosinho Lentiu, 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 lentiu E é pra descer devagarinho Lentiu, 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 lentiu É pra descer bem gostosinho Lentiu, 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 lentiu Gostou gritar ui? Desde 1999 A gente vai matar a saudade agora Vamos começar com essa Acácio Cedes Sou da buvo e cacau Eu sou da Bahia Sui não quero harmonia Eu sou da galera Ninguém cita ninguém Ah papai O meu suíte atrai Ninguém cita ninguém tolera A energia é tão sincera Me deixa todo arrepiado Começou o ensalvador A harmonia se surgiu E arrastando multidões O rodo ganhou Olha a coreografia Uma coreografia Pode parar Porque o rodo vai passar Pode parar Porque o rodo vai passar E quando eu mandar É pra jogar Boa mãozinha Deixa a mãozinha pro lado de lá Eu vou Eu vou Ninguém te atrai, ninguém se dá, ninguém tolera A energia é tão sincera, eu me locomover Me deixa todo arrepiado Começou em Salvador, o Armonia se surgiu Arrastando multidões O rodo, vamos na coreografia, na coreografia Pode amar, por quê? Pode amar, pode parar, por quê? E aí? Quando eu mandar, é pra jogar Vou a mãozinha e chacoalhar Quando eu mandar, é pra jogar Bota a mãozinha pro lado de lá Eu vou, todo mundo vai Eu vou, eu vou Eu vou, eu vou Eu vou, eu vou Eita, roubo de Salvador Eu vou, eu vou 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 Delmiro! Caramba! Deu vontade de desafiar vocês Vocês disseram Que são torcedores das antigas aí, é isso mesmo? Então quem é torcedor das antigas Vai ter que saber cantar alguns refrões comigo aqui Pode ser? Pode ser? Eu vou pegar leve com vocês Eu vou começar com um bem fácil Agora, pra provar que é torcedor fiel de verdade, de muito tempo Tem que cantar alto Beleza? Vou começar, eu posso? 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 Oh mamãe Caramba! Ficou uma mistura de quem sabe com quem tá batendo boca Mas eu percebi que tem mais gente que sabe do que batendo boca Mais uma Vou tentar mais uma, hein? Oh mamãe Oh mamãe Oh mamãe Oh mamãe Muito bem, muito bem, muito bem Muito bem Tá valendo Eu vou deixar Essa vai ficar com a nota 7 Pode ser? Não, nota 7 Tá justo, não tá gente? Tá justo Agora eu vou pra outra Vou pra outra E aconteceu Que lindo, pode ser mais alto Aconteceu Você Coisa linda Eu vou dar 9 pra essa aí Eu vou dar 9 Eu vou pra outra Eu vou pra outra É fogo É fogo É fogo Que sobe e me consome todo É fogo É fogo É harmonia no comando, malançando o povo E é fogo É fogo É fogo Que sobe e me consome todo É fogo É fogo É fogo Essa daí Eu vou dar 9,5 E eu vou adiantar o lado Porque eu quero dar um 10 logo Eu quero dar um 12 Eu não quero dar 10 Eu quero dar 12 Pode ser? Eu não vou nem arriscar outras Eu já vou direto pra uma Que quem não souber Vai passar 30 anos sem beijar É verdade Vem, neném, neném, neném E eu disse Vem, neném, neném, neném Se chamar mais alto eu vou E eu disse Vem, neném, neném, neném Desse jeito papai não aguenta não Acácio, você diz Eu gostaria que todo mundo botasse a mãozinha direita pra cima Comigo aqui assim Bora Isso porque Eu sou da Bahia negão Isso porque Suingueira da Harmonia nevão Isso porque Eu venho lá da capela e vou meter a paradinha Dinha, 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 dinha Dinha, dinha, dinha Eu quero ver você me acompanhar Ou vai fazer tudo que eu mandar de cair Quero ver você me acompanhar Ou vai fazer tudo que eu mandar Isso porque Eu sou da Bahia Isso porque Suingueira da Harmonia nevão Isso porque Eu não como nada e toco qualquer parada Agora pode eu não vá na frente E vou agachar que eu comece a matar Dinha, 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 dinha Eu vá na paradinha, dinha, dinha Dinha, dinha, dinha Te chamei na paradinha Dinha, 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 dinha Convintei na paradinha Dinha, 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 dinha Delmiro! Desce, desce Na tremideira Só, só, só Faz a queda dele Desce, desce Na tremideira Todo mundo descendo a ele Desce, desce Na tremideira É só, só Faz a queda dele Desce Na tremideira E agora pode eu não vá na frente Para deixar de eu morrer essa manhã Assim ou vai? Dinha, 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 dinha O vá na paradinha Dinha, 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 dinha Convintei na paradinha Dinha, 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 dinha Te chamei na paradinha Dinha, 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 dinha Lentinho! Me dá licença, mano Porque agora eu vou passar Uma lança da bonita E não vou me acabar Se o clima esquentando Hoje o sangue vai ferver Essa é a minha barulha Vai me dar pra você Cheguei mais, tudo bem? Tudo sempre, tá maneiro? Deixa de papo furado Fala logo, meu parceiro Eu vou libertar Você responde pra alegria, irmão A bonita Você me acompanha Vai fazer tudo que eu mandar Quero ver Como é que é? Você me acompanha Vai fazer tudo que eu mandar Isso porque Isso porque eu não como nada E tô com qualquer parada Agora bote a mão lá na frente Agora já que a mão vai se amarrar Vai! Dinha, 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 dinha Na tremedeira, é só, só, só Faz a queda deira, tudo é sim Na tremedeira E agora deixa a bola na frente Mas a jardim começa a maniar Aí é bom demais Tinha, 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 tinha Tinha, 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 tinha De chameira paradinha Tinha, 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 tinha Tinha, 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 tinha Tinha, 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 tinha Sua festa Ah, a gente vai ter que fazer Aqui em Delmiro também A gente fez esses dias todos Não é verdade? Primeira pergunta é o seguinte Quem aí já foi pro Carnaval De Salvador, levante a mão Olha, olha, olha Olha isso Mas quem aí Já saiu muitas Vezes atrás de um trio, levante a mão Agora Rapaz O brasileiro que não tiver saído Muitas vezes atrás de um trio Quase que não é brasileiro Não é verdade? E é por isso mesmo Que a gente quer antecipar Um pouquinho do Carnaval Aqui e agora em Delmiro Pode ser, gente Quem topa o desafio Levanta a mão agora Hoje a gente vai fazer o contrário, hein Pode, claro Hoje a gente vai fazer o contrário A gente vai fazer o seguinte Vamos imaginar Que a passarela aqui é o trio elétrico Ô Lu A gente vai apontar pro Camarote A gente vai apontar pro Camarote Todo mundo É todo mundo virado pro Camarote Tem que ser geral Não pode faltar ninguém, gente Tem que ser todo mundo virado pro Camarote O Camarote também vira pra cá pro povo Vira todo mundo pro Camarote Chacoalha a mãozinha lá pro Camarote Chacoalha a mãozinha lá pro Camarote Pela primeira, hein Presta atenção no que vai acontecer, hein Presta atenção no que vai acontecer, hein Deixa a mãozinha chacoalhando pro Camarote Pilota, engata a primeira Eu disse um, dois E o bloco todo vai pra frente E o bloco todo vai pra frente E o bloco todo vai pra frente Peraí, eu entendi Eu entendi um negócio Tá muito cheio, né, gente? Vocês querem, então, que a gente engate a marcha ré? Sim ou não? Sim ou não? Olha, o povo gosta, viu? Eu pensei sem não querer mais não Pode ser? Pode ser? Então, por favor, senhoras e senhores Continuem lá Apontando a mãozinha Chacoalhando a mãozinha pro Camarote Mas tem que ser geral, gente Pode faltar ninguém Bota a mãozinha Bota a mãozinha pra cima Chacoalha pro Camarote Eu disse Bota a mãozinha pra cima Chacoalha pro Camarote Alô, piloto Engata a marcha ré Porque Delmiro Delmiro agora vai de ré, de ré É vivo, bora Delmiro agora vai de ré Ó A ré é legal Porque todo mundo volta pros seus lugares, né Ninguém fica Ninguém perde o lugar onde tava Agora pra gente fechar A brincadeira com chave de ouro Vai todo mundo chacoalhar a mãozinha pro céu E eu não dispenso ninguém Eu não dispenso Camarote Eu não dispenso a galera aqui do Front Stage A mãozinha pro céu, por favor Geral, geral, geral Geral, a mãozinha pra cima E Delmiro sai do chão, do chão, do chão Opa, Delmiro sai do chão E eu não dispenso a galera aqui do setor E da Belmiro sai do chão, do chão, do chão Oi, meu, lindos sai do chão E eu não dispensou a água E eu nem dispenso a água E eu não dispenso a minha Tinha coisinha, te quero ver, mamãe Te quero ver, neném Deixa de vencer a bobeira De qualquer maneira, a vida é tão passageira Por isso vem, mamãe Por isso vem, chama-me, neném Vem, neném, neném, vem, neném Vem, neném, neném, neném Vem, neném, neném, neném Vem, neném, neném, neném Chacoalha a mãozinha no céu, por favor Você que desse jeito é esta coisa, acontece comigo Sua atividade que me faz te amar Pra ficar seguro você oferece um abrigo Use o teu encanto que me convém Chama-me, neném, neném, neném Vem, neném, 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 neném Vai Vem, neném, 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 neném Chama-me Coisa linda, gente Neném, te quero comigo Sei que está na tua gatinha coisinha Te quero ver, te quero ver, te quero ver, te quero ver, mamãe Mene Não deixa de besteira, vou ver, de qualquer maneira A vida é tão passageira, por isso vem, por isso vem Cês cantam pra mim Me convém Vem, neném, neném 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 Silva Me ajuda Cantar comigo Eu te sei, ai, neném Ai, neném Vem, vem, vem Prepara H-C-U-C-D-S Eu sinto a grande emoção aqui dentro de mim Não perca a alegria da voz, não dá pra controlar Que me envolve, que me chama Eu tenho que seguir, vou seguindo com fé Sendo o que Deus quiser Maravilha é ver esse povo que não é pé do pé É fervura, vem pra cá Quem gostou do nosso encontro, volta a mão pra cima Comando, 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 comando a harmonia passando O povo se jogando Eva levando, Eva levando Eva levando, comando, comando, comando a harmonia passando O povo se jogando Liga ae Mas eu sinto a grande emoção aqui dentro de mim Não perca a alegria da voz, não dá pra controlar Que me envolve, que eu tenho que seguir E você que não vou ver Seja o que Deus quiser Maravilha é desse povo Por favor Delmiro Bota a mão pra cima Vamos acudir Vamos acudir Comando 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 a harmonia Passando o povo se jogando Eba levando Eba levando Eba levando Eba levando Comando 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 a harmonia Passando o povo se jogando Eba levando Eba levando Ô gente, isso aqui tá lindo demais Lindo A fervura vem pra cá, sim, vou ver Só quem gostou do harmonia em Delmiro Bota a mão pra cima, sobe Obrigado, gente Comando, 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 comando Comando, comando, comando Comando, comando, comando Comando, comando Comando, comando, comando Comando, comando, comando Comando, comando, comando Comando, comando Comando, comando Comando, comando Comando, comando Que é? Que é? Que é?